A água aí sendo desperdiçada aí, ó Muita água A barragem não exportou a vazão da água E rompeu Barragem e jatinho Barragem e jatinho rompe Veja as imagens aí, ó É muita água, meu irmão A barragem e jatinho Da transposição da água do Rio São Francisco Barragem e jatinho aqui no Ceará Rompe Veja as imagens aí Não aguentou a pressão da água e rompeu Muita água aí sendo desperdiçada aí, ó É muita água A barragem não exportou a vazão da água E rompeu Barragem e jatinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.